Foi num grande ambiente de festa que os adeptos do Flamengo receberam a equipa no Maracanã e o maestro Jorge Jesus também quis orientar as cantorias nas bancadas. O treinador português, como ele tanto gosta de dizer, voltou a revelar-se o cérebro de conquistas no futebol e após mais um triunfo, este por 4-1 diante do Ceará, os jogadores não o esqueceram. E à sua maneira, Jorge Jesus lá subiu às nuvens. Esta equipa, este clube vai ficar na história do Flamengo, mas isso é que eu não tenho dúvida nenhuma, mas é para sempre. Quando eu estiver lá no céu, ainda vão falar do Jesus. E se já ganhaste uma Libertadores, ganhaste o campeonato mais importante na América, neste caso do Brasil e da América Latina e da América do Sul, e não penso que tenha um campeonato tão forte como o campeonato brasileiro, o que é que tu podes querer? Acima disto, só as Champions e pouco mais. Ainda com o futuro de Jesus em aberto e a três jornadas do fim do Brasileirão, foi pelas mãos do ex-Porto Diego e dos restantes campeonatos de equipa que o Flamengo recebeu a taça de campeão brasileiro, a sétima da história. E a festa continua no Rio de Janeiro. E a festa continua no Rio de Janeiro.